ABC da Amazônia, Rio Cururu. É um dos rios mais preservados da Amazônia. Nasce no Parque do Xingu, na terra dos índios caiabis. Tem águas escuras, porém limpas. Em cada curva do rio, uma surpresa. As iraunas grandes se alimentam dos parasitas que infestam a pele das capivaras. Outros pássaros se arriscam por alguma sobra. Nas lagoas ligadas ao rio, vivem os temidos jacarés açu. Em águas mais rasas, uma grande variedade de bichos. O pica-pau de barriga vermelha, o bico de brasa, a maritaca. As arraias ficam escondidas sob a areia fina. No meio da selva, um berçário de peixes que em poucos dias irão migrar do Cururu para grandes rios da Amazônia. ABC da Amazônia. Oferecimento Natura Ecos. Você nunca viu sabonetes assim. E Ford Focus. Um carro para quem entende de carro. Abre sûr Recife. Um carro para quem entende de carro. M visions comenzar e%$%&&%&&&!